Senhoras e senhores, estamos de volta para o terceiro episódio de Red Dead Redemption 2, o jogo mais esperado do ano. Eu sou o Patif, se você quiser a melhor cobertura de Red Dead Redemption 2, não esquece de se inscrever aí no canal. Não me deixe seu like no vídeo e um comentário que me ajuda pra caramba, ok? E vamos embora sem mais delongas para esse terceiro episódio, sei que vocês estão curiosos para saber para onde a Dutch Gang está indo, certo? A gente vai fazer a terceira missão aqui dessa parte, que está sendo meio que um tutorialzão, um começo para o jogo. E a gente vai juntos chegar aqui em mais uma missão, que é essa, Pearson. Tá, se tiverem algum comentário sobre a série, façam nos comentários que eu estou lendo. Estou gravando e postando hoje, os vídeos estão mais curtos, exatamente para o YouTube ter tempo de processar e vocês terem o máximo de conteúdo possível. Este vídeo ainda faz parte da campanha, se você não viu o primeiro episódio, o link da playlist está no topo da descrição. Fale com os companheiros, a gente pressiona o L2, isso é muito legal. Todo personagem dá pra falar e vamos cumprimentar ele. E vamos ver o que vai acontecer. Nós temos algumas canas de comida e um rabo, para o quê? 10, 12 pessoas? Quando eu estava na naiva. Eu não gostaria de ouvir sobre o que você conseguiu na naiva, Sr. Pearson. Nós estávamos na terra por 50 dias. E você, infelizmente, sobreviveou. Quando nós fugimos de Blackwater, eu não consegui comprar as suprimentos. Mas quando os agentes de governo estão procurando você, às vezes os jogadores precisam ser cortos. Nós vamos sobrevivemos. Nós sempre temos. Se precisar de ser, nós podemos comer você. Você é o mais doido. Eu enviou o Lenny e Bill procurando e eles não encontram nada. Lenny é mais gostoso do livro aprendizado do procurando. Bill é um louco. Enquanto essas montanhas estão cheias de jogo que gostam de ler, não é um maluco que eles encontram nada disso. Nós vamos encontrar algo. Vamos, Arthur. Espera um segundo. Espera. Aqui. Você precisa de algo que você precisa lá. Assortado, salvo. Estarvimento será preferável. Vamos, vamos. Você não pode ir, honra. Olha a sua mão. Eu não posso ficar aqui ouvindo você, dois. Olha, se esse jogo estão nas estrelas, eu vou encontrar. E você pode matá-lo. Você precisa de restar, Charles. Você acha que isso é restar? Vem comigo. Aqui, você toma isso. Eu não posso usar isso e você tem que. Ah, você está brincando. Usa uma arma e nós vamos nos derrotar todos os animais por um milho. Você nunca é tão tão adulto para aprender. Ganhamos um arco, meus queridos. Arma furtiva no bagulho. E aí, meu parceiro? Uma coisa que eu estou gostando é como eles estão dando toda a estrutura de família para a gangue. Charles, eu estou bem. Aparte dessa mão, é um erro estúpido. Você ainda é ruim? Você vai encontrar um dia ou um dia ou um dia. Você não pode ir embora agora. Eu certeza que eu posso. Eu nunca realmente tenho o que. Você vai estar bem. Então, você acha que vamos encontrar algo para matar que não é um Driscoll? Bom, estamos numa etapa de caça. Como vocês veem, a gente de novo voltando para aquele caso. Depois de muita complicação, a gente está preso em um acampamento no meio da neve. A gente precisa de comida, a gente precisa de suprimentos, né? Ainda não sei o que aconteceu com o Driscoll. Você teve muito que me colocasse. Eu gostaria que eu pudesse ter feito mais. Eu não queria dizer assim. Eu só queria pensar em voltar. Eu ainda não sei o que aconteceu com o barco. Eu nem sei. Ainda é a história do barco. Vocês sabem que, mano, provavelmente a gente vai ter alguma coisa com a história do barco mais para frente, né? Não dá para esperar, sei lá, alguma coisa. O Dante deu uma bancada. A gente tem que saber exatamente o que ele fez, mas... Não sou eu que estou controlando nada, tá? Vou cortar isso aí. Deixa eu cortar aqui, vai. Vamos, pé de pano! Eu queria dar nome para o meu cavalo. Todos eles vão chamar pé de pano. Aliás, mandem nos comentários depois aí ideias de nome de cavalo, caso a gente consiga depois. Porque a gente vai ter vários cavalos, né? Água, que da hora. Opa, opa, cavalinho! Hum, ó, dá para ver o rastro. Será que a gente vai ter que... Como você não sabe, foi por favor. Ai, cacete, eu sempre esqueço. Armas na cela. Ele fica aqui na parte de armas grandes. Beleza. É essa marca aqui, né, que eu estou seguindo. Ué, perdi já. Não. Ah, tá. A gente tem que usar. Ah, tá ali, ó. Ah, não tem... Ah, não tem rastro sim. Ó, bem levinho aqui, ó. Ah, ia ser mais legal jogar sem isso aqui. Ó, mas dá para ver bem levinho, velho. Eu não sei... Ah, o contraste na tela de captura é um pouquinho mais escuro, né? Eu tive que aumentar o brilho por causa das cenas escuras do jogo. Então vocês estão vendo um pouco melhor que eu. Como a neve está bem branquinha no meu monitor... Eu não consigo ver tão bem quanto vocês estão vendo, tá? E aí, obviamente, também as configurações do seu... Ó, mas aqui eu estou vendo, eu venho para cá. Não está se... Ai, ele olha lá. Nossa, estou muito longe. Eu estou muito longe. Calma que eu estou muito longe. Eu não estou mal vendo. Eu errei. Ai, meu Deus do céu. Eu errei, gente. Caraca, eu devia ter mandado no peito mesmo, né, velho? É que eu acho que ele não vai morrer. Apesar de ser... Nossa, tem vários ali. Beleza. Vamos daqui, hein? Peguei. Mais um? Por que mais um? Opa, ali ali, ó. O que que tem detalhes aqui? Nível 3? Caraca, que legal. A gente tem nível. Isso é maneiro. Segura o quadrado para pegar a carcaça. Nossa, que da hora, velho. O compendio registra o que você descobriu no mundo. Ele pode ser acessado na sessão de progresso. Segure para ver detalhes de novo. Então, a gente tem um compendio de caça, obviamente. É uma coisa que eles falaram bastante, Rockstar. Progresso total 25%. Olha, a gente tem, tipo, quantidade de esfolados. Se a gente analisou ou não. E aí está falando um pouco da descrição dos viados. Ai, que legal, velho. Então, a gente sabe que caça é um negócio que eles estão levando muito a sério nesse jogo. São mais de 200 e poucos animais para pegar, né? Então, assim... Aperte para cima para subir para o seu cavalo. Ele vai vir aqui. Se ele estiver dentro do alcance. Aumente seu vínculo para aumentar o alcance. Olha ele vindo. Ah, garoto! Não é cavalo TP. Não é aquele cavalo que você já subir e ele aparece. Ele tem que estar no alcance. Nossa, que da hora! Muito bom, cavalinho. Deixa eu colocar aqui. Nossa, que da hora! Peraí, antes de ir, deixa eu afagar ele, porque ele atendeu o chamado. Muito bom, garoto! Isso que é um cavalo, jovem! Nossa, que da hora, velho! Vambora. Nossa, eu achei muito da hora caçar. As vezes... O meu pensamento, minha cabeça, tá tipo assim... Irmão, eu vou caçar tudo. Eu vou ser o maior caçador do Red Dead Redemption. É, amigão. Vambora! Achei muito divertido. Procurar pelos rastros, a flechada. Tipo, puta, achei muito irado. Carregar o bicho, colocar ele aqui, tá ligado? Eu não sei se é só hoje que vai ser assim, né? Parece que, para mim, nós devemos botar nosso esforço para sair dessa montanha agora. Pelo menos. As pessoas ainda estão secarem, e você já viu o quão snowed in os vagões? Eles não vão para nada até chegarmos até chegarmos mais fogo. Hum, você provavelmente está certo. E, mesmo se nós pudermos sair daqui, o que é isso? Nós ainda temos um grande preço na nossa cabeça. Isso é um grande país. Mano, isso foi muito legal, sério. Você percebeu como o Pearsons teve uma bota na mão de sua mão desde que nós moramos ao Blackwater? Nós damos o cabrinho cinco minutos para pegar os essenciais e ir. E ele não dá até mesmo uma pedaça de comida. É bom que nós pegamos mais do que uma. Nós apenas estivemos aqui há alguns dias, e já pegamos duas mãos mais para alimentar. Uma outra coisa. Nós não estamos alimentando o Neodrisco a maldita coisa. Só que talvez aquela cana de salão e loucura que o Pearsons foi muito bom para nos dar. A garota, ela tem uma olhada no seu olho. Claro. Ela perdeu seu marido, sua casa, tudo que ela tinha. Então, o que fazemos com ela? Bem, uma vez que saibamos daqui e voltamos nos pésos, vamos ver. Você pode ter uma família em algum lugar. Quem sabe, talvez ela vai lidar com o Neodrisco para nós. Eu sei quem meu dinheiro está naquela luta. Ele é forte, mas isso faz ele muito mais útil. Talvez nós podemos chegar a eles antes que eles chegaram a nós. O que é com os Neodriscois? Você não se lidou com eles? Eu acho que nós não nos passamos muito no último seis meses. Eu acho que é porque eles foram por isso. A paisagem. Você vê que é a paisagem. Peraí, aquilo ali é um urso? Peraí, isso é um urso? Peraí, isso é um urso? Peraí, isso é um urso? Peraí, vamos ver se podemos achar outro caminho. Ele tem um monte de carne na ele. Nós temos aqui suficiente. Não tem necessidade de empurrar a nossa sorte. Ele deve estar realmente hungry. Estou bem atrás. Seja bem atrás. Um urso como esse é o pior para os animais que dormem ao invés. Isso é uma ideia ruim. Você viu o tamanho dele? Cara, quer saber? Eu estou pensando em meter bala nesse urso. Eu acho que o arco é arriscado demais. Então é o seguinte. Eu vou dar a primeira flechada. Não, não, não. Vamos pegar o urso. Vamos pegar o urso. Não foge não. Fugiu. E aí... Cavalo, vem cá, vem. Bem que a gente vai caçar em alto nível agora Eu sei que não tava no plano Mas me pareceu uma ideia muito boa Vambora, garoto, vai Ele deixou um rastro, vambora Vamos seguir o rastro Tá aqui, tô vendo o rastro dele ainda Putz, ele foi pra água Ah, velho Ah, não, não, dá pra ver ali Ah, vai dar que eu falhei a missão Ah, não, velho Deu o que eu falhei a missão Ah, eu queria muito tentar caçar esse urso, velho Putz, eu me empolguei Desculpa, velho Arthur, você se acorda lá? Ah 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 Tá Você entenderam o que aconteceu? A nature of life Eu só pensei que você deveria ir embora agora Você quer que eu ir embora? Não, não, não até mesmo Eu só sei que você poderia ir embora Não tem problema Eu fiz isso há muito tempo Eu estou terminando Eu sempre perguntei se alguém vai te matar em sua dormir Eu ainda perguntei isso a maioria das vezes Eu acho que você está bem Isso me ajuda Claro, eu poderia entrar com outra ganga, mas Dutch Você sabe Dutch é diferente Oh, sim Dutch é certamente diferente Ele me trata de verdade A maioria das vezes E para um homem com um pai negro e uma mãe indiana Isso não é normalmente o caso Bem, nós precisamos agora Ou nunca Bom E quanto tempo você está com esses garotos? Por que você não se sentiu? Eu? Não 20 anos, algo assim Desde que eu era um garoto 20 anos? Sim Ele me ensinou a ler John também Me ensinou algumas outras coisas Ele e José Eu tenho certeza Dutch me salvou Eu salvou a maioria deles Isso é por isso que nós precisamos ficar com ele Through Isso Ele sempre nos vê bem O jogo abrimei esse diálogo Para mostrar um pouquinho mais do nosso relacionamento com o Dutch O pessoal que está dentro Como por exemplo o Charles Mas vocês viram o que aconteceu depois que eu falhei a missão? Eu aprecio você me deixando tomar time com a outra noite Ela é uma forte O que foi genial Eu queria muito falar Mas é que o papo está bom Então Vocês viram na hora do checkpoint? Como eu morri, como eu falhei na missão E usei o checkpoint, aí o cara falou Voltou como se aquilo não tivesse acontecido De verdade, como se ele só tivesse imaginado O que aconteceria se ele tivesse ido atrás do urso Entendeu? Mano, foi muito da hora Tô tentando, mas o João não tá deixando Charles é um sorriso Tchau, meninos Você ganhou Jesus, o que é isso? Nave-se rum, senhor É a única coisa A única coisa A única coisa A gente diz Sim, parece que fez um abraço para você Você vai se arrumar a mão, Charles Você vai ficar bem em alguns dias Você pode me ajudar com a peleão, Sr. Morgan? É mais fácil se nós fazemos juntos Eu vou me ajudar a peleão Você fala o que você jogou no chão, aí Segura o triângulo para esfolar Meu Deus Meu Deus, mano Caraca, é muito realista, velho Não é muito ruim, Sr. Morgan Sim Sim Sim, nós dissemos que você era um alô Você sabe que você poderia trade essas ou vender essas em praticamente qualquer cidade Se você quiser fazer um pouco de dinheiro, claro Agora eu só quero tirar essa montanha vivo Bem, se você for algo mais você traz para mim Claro Obrigado, Sr. Morgan É o primeiro Arthur Morgan A primeira coisa legal de hunting Depois de todos esses anos Sim Mano, a gente esfolou o bicho Será que vai ser sempre assim? Caraca, velho Opa, poucos dias depois Desafio Mad Master Caçador Verifico o registro Enfim Pouco Peraí Poucos dias depois Dias Dutch Being Dutch He is busy Making plans Dutch Being Dutch Those plans Involve Robbery And Dreams Eu pensei que você está olhando para ele as últimas regras. Agora eu vejo que você está introduzindo ele para a sua outra paixão. Eu vou te dar um pouco de respeito, Sr. Morgan. Deixe-me dar um jeito, reverendo. Você ainda está aqui, então? Eu te dou. Ah, então você vai pagar me. Mas para o momento, só resta. Arthur! Eu acho que é hora de ir para o trem. Você quer que eu venha? Claro que eu venha, mas... Olha, eu sempre era um maluco, Dutch. É apenas um descanso. Não se escuta, filho. Olá, Abigail. Dutch. Jackie. O garoto queria te ver, John. Ele vai ver agora. O que tem que terá de mim. O que é você? Eu acho que eu esperava ver um corpo. Bide seu tempo. Você vai ver muitos deles. Você é um homem morto, John Marston. Ele é um idiota, Abigail. Nós todos sabemos ele. Agora, os homens de rádio, Bill. Agora, você vai para frente e sete a carga na torre de água. Justo antes da tonelão. Não é um problema. Por que estamos fazendo isso? O tempo está se descanso e podemos sair. Eu pensava que estávamos em baixo. Vamos lá. O que você quer de mim, José? Eu só não quero mais pessoas morrer, Dutch. Nós estamos vivos, José. Nós estamos vivos. Olha eu. Nós estamos vivos. Mesmo você. Mas nós precisamos de dinheiro. Tudo o que temos em Blackwater. Você quer ir para lá? Não. Olha, Dutch, eu não estou tentando te impedir. Eu só... Eu só quero adicionar ao plano, que é que se senta em baixo, e depois ir para o sul. Agora, de repente, nós estamos precisando roubar um trem. O que escolha nós temos? Leviticus Cornwall. Não é uma brincadeira, Dutch. Quem é Leviticus Cornwall? Ele é um grande grande magnético, gás, 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 gás... Então, o que é para ele? Parece que ele tem mais do que compartilhar. Dutch! Senhoras e senhores! É hora de fazer algo de nós. Mantenha os carros preparados. Nós temos um trem para roubar. Todos preparados? Tudo bem, vamos lá. Rapaz, já foi assim, na lata Deve nem que respirar Rouba a trem Diret sonora John Marston Detalhe, não teve frescura, velho Foi John Marston, Abiga e o filho de John Marston Ah, não lembro Não lembro do filho de John Marston Mas você lembra que a gente jogava com ele, né, também Com o filho Nós vamos pegar o ar Depois que se cruze a borda Para os grizelos Mas há um lugar lá Que nos dá um bom vantagem Cuidado Charles, você vai se guardar Para qualquer outriders Como é essa mão, por favor? Eu vou estar bem Bom, eu vou pegar o driver e o engenheiro E aí eu vou pegar o ponto Lenny e Javier Você dois pegar os carros frontais E lidar com os guardas Arthur e Micah Você iria direto para a frente É o que nós estamos atrás Mr. Cornwall's private car Você e eu, Morgan Great Você tem um problema com isso? Não se você guarda sua cabeça por uma vez Você se preocupa sobre você, né? Certo Depois que Bill blows os carros Nós precisamos de mover rápido É todo mundo claro O que eles estão fazendo? Sim Crystal Sim, boss Bom Agora, vamos lá Vamos lá Vamos lá O que é isso? Nossa, olha essa paisagem velho Charles Smith, Arthur Morgan, Javier Ezequiela, e o que é o jovem Lenny aqui? Sempre o primeiro homem sobre o seu avião! Só feliz que estamos em volta, Dutch! Você certeza que você está pronto para isso, garoto? Claro que eu estou pronto! Just stay calm! Keep your eyes sharp! That goes for all of you! No mistakes! So we do this, then we go back to Blackwater to collect How many times you gonna ask the same question, Micah? That's a lot of damn money to leave sitting for too long! It would be crazy to go back there now! The place will be swarming with Pinkertons! We go back when I say we go back! And that's the end of it! Money's safe! You'll just have to trust me! And if the O'Driscolls are right, there'll be a stack of railroad bonds on this train! Good money, once we work out how to cash them! Now everyone, shut up! And get your mind on the job at hand! Come on! There's the water tower! Hold up here on the ridge! Que jogo maravilhoso, irmão! Que jogo maravilhoso! Eu estou quase chorando, velho! Bom! Vamos para a primeira height! Is Bill there? Yeah! You want to head down? See how he's getting on? Okay! I'm okay! You sure? Of course! Can I help a little? Yeah! Alright! Go ahead and set up the detonator by those rocks over there! Okay, sure! Now just unspool the wire and then attach it to said detonator! Beleza, tem que pegar o carretel, que é isso aqui, creio eu! Levar até as pedras ali, né? Toda hora que dá eu estou metendo uma câmera cinematográfica para deixar a experiência mais bonita! Beleza, mano! Bom, isso aqui é o jeito de parar o trem! Então a gente vai parar o trem e roubar a carga! Lembrando que a gente estava fugindo! A gente ainda está nesse processo de fuga, galera, lá em cima da hora! Nossa! Que jogo bonito! Você está maluco, irmão! Imagina isso rolando numa placa de vídeo num PC, moleque! Nossa! Socorro! Imagina o RTX! Ai! Bom! É, eu a princípio vou puxar o meu Bolt Action Rifle, né? Ah! Menos de itens! Ok! Ah! Olha aqui, ó! A máscara! Que eu sou aqui, ó! Boa! Eu quero uma máscara também, velho! Fica uma máscara! Essa é a moda aqui, ó! Eu não sei o que eu quero fazer! Ah! Falou! Que? Qual que é a ideia? Que? Qual que é a ideia? Qual que é a ideia? Que? Uou! Ai, cacete! Um deles caiu! Segura-me! Ei! Aqui! Eu estava em cima! Eu tenho você! Agora, pare de gritar! A... 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 Não, pode deixar comigo. Ai, cacete. Começam a aparecer os desafios, velho. Vamos, vamos, vamos. E aí, gordinho, vai dar mole mesmo? Talvez a culpa tenha sido um pouco minha. Vambora. Caralho, tomei, mano. Vai que ele tomou também. Vamos lá, eu tava luteando. Calma que eu tava luteando. Ai, ai, cacete. Ai, que susto. Socorro. Solta aí. Eu tenho a clear shot. ... ... ... ... ... ... ... ... Os guardas estão saindo da caixa de trânsito. Deve ter algum dinheiro no final disso. Todos esses mestres devem estar guardando algo. Tomou malandro. Nossa, no coração. Na boca, amigão. Olha ali debaixo, ai. Ai, 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 ai. Quem é esse cara? Você está bem, filho. O que diabos está aqui? Eu não sei. Verdade. Eu pensei que isso era todos eles. Vamos sair daqui. O que? Peguei o high ground. Nossa, tomou. Tomou um bocaço. Deixa eu ver se eu consigo usar um remedinho aqui. A galera chegou. Boa. Ai, ai. Eu caí um pouquinho dali de cima. Espera aí, galera. Estou retirando um pouquinho aqui. E ai, rapaze. Tudo bem? Sim. Vamos pegar o dinheiro e ir. Pô, eu perdi o chapéu. Nós temos os caras de guardar nesse último carro. Ah, p***. O que vocês estão planejando fazer aqui? Escute-me. Nós não queremos matar nenhum de vocês. Nenhuma mais de vocês. Eu te dou a minha palavra, mas confie-me. Nós vamos. Eu trabalho para Leviticus Cornwall. Vamos, meninos. Nós temos nossos ordens. Ok. Você pediu-me. Nós não estamos abrindo essa porta. Cinco, quatro, três, dois, um. Parece que nossos amigos foram mortos. Aconte-me um pouco. Ah, que raro esse disparo aqui, ó. Ah, que raro esse disparo aqui, ó. Agora não tem como falhar, né? Vocês estão prontas as crianças. Não tem como falhar, né? Vocês estão prontas as crianças. Ai, que raro. Muito bem. Nenhuma mais de lá. Ah, tem um cara aqui aqui. Ah! Ah, ah, ah... Ah, ah, ah... Ah, ah, ah... Ah, 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 ah... Ah, 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 ah... Ah, ah, ah... Ah, ah. Eu vejo tudo. Vocês dois têm o seguro? Eu vou procurar o resto. Oh, sim. Deve ser fácil como cegueira. Você vai estar lá, filho. Põe-me um pouco de brandy, por favor? Eu sou o cara. Você está. Eu estou esperando o pagamento de dois mil dólares para a fase inicial da exploração da reserva indígena Wapiti. Recebemos, Nana. Então é possível que tenha dois mil dólares aqui nesse trem, hein? Vamos ver se podemos pegar isso aberto. Ah, está abrindo o cofre. 25 dólares, moleque. Eita. Tem um cacifo ali. O que será isso? Títulos. Títulos são importantes. Você não pode carregar mais deste item. Não sei nem que item que é, mas tudo bem. O que você encontrou? Estes... Bons. Estão valendo nada? Oh, claro. Bons de bons. Eu acho que nós podemos vender essas bastante facilmente. Bem, terminado. Agora, você vai se livrar de tudo isso? O trem? Ah, vamos sair daqui. O que é isso? O que você acha? Eu não sei. Bom, momento de decisão. A gente pode deixar todos vivos. É o seguinte. Quando eu estava pegando caras de outras gangues, eu acho embaçado deixar eles vivos. Agora, mirar a arma, ameaçar... Ok, saia do trem. Rápido, todos vocês. Algumas ideias brancas, eu vou matar todos os três. Então, se comporta. Vamos lá, se mova. Se eu ouço tanto como um passo de este carro, você vai acabar com todos os seus amigos aqui. Nós não vamos dizer uma coisa, eu sinto. Se mova. Então, são pessoas, mano... Aí é aquela hora. Nós somos os criminosos, né? Aí eu me sinto culpado. Eu sei que eu falei que eu ia ser cruel, mas eu não vou ser tão cruel também, né? Matar um monte de gente inocente, aí é demais pra mim. É... Naquele caso, quando eu matei aquele cara, ele era um... Ele queria vingança, né? Ele era um maluco que... Mais suspeito de que, tipo... Não rolava tanto pegar leve. Mas agora eles aqui estão trabalhando, a gente veio, sacaneou o trem dos caras e tal. Vambora. Talvez mais pra frente a gente tenha algum problema com isso, mas não sei. Matar os três ia ser frio pra cacete, né, velho? Vamos pôr o trem pra andar. E meu chapéu é um abraço, né? Foi muito da hora. Foi uma hatch bem simplesinha, bem facinha. Eu creio que a gente vai ter mais dificuldade para os próximos roubos a trem e tal. Mas esse foi muito legal. Pra começar, a gente sentia a vibe, a música, os cavalos, a gang atacando, a estratégia. A gente segurando de um lado, a gang chegando do outro. Mano, foi muito da hora. Sério. Esse jogo, por enquanto, tá muito bom. Voltamos. E vai para o inferno. Ah, Mary Beth. Então, vamos sair dessa merda? Vamos tentar. A temperatura parece que está bem. E nós apenas roubamos o trem do Leviticus Cornwall. Nós temos dinheiro nos nossos coxinhos. O pior é atrás de nós, senhoras. Então a questão é, onde agora? Eu conheço esse país um pouco. Eu disse, nós deveríamos montar um campo em Horseshoe Overlook, perto de Valentim. Nós vamos poderá-se esconder no problema, se mantém as nossas nosas corretas. Então, vamos lá. Corretas nosas e tudo mais. Arthur, você está naquela. Trabalhe a Hosea. Eu sei que você gostaria de falar sobre os antigos antigos e o que aconteceu com os antigos. Eu sei que você gostaria de falar sobre os antigos. Eu sei que você gostaria de falar sobre os antigos. Lenny! Micah! Saia lá! Sim, senhor. Você dois ir atrás e garantir que não há surpreses. Nós temos mais de isso. Eu? Com o garoto? Vamos lá. Vamos, garoto. Você pode comprar me um whisky. Mano, eu estou quase chorando, velho. É muito lindo. É muito lindo. E é o senso de comunidade. Está muito no início do jogo, mas eu já sinto como se realmente a gente tivesse um vínculo. Eu espero que isso não acabe. Pelo que eu já li sobre os previews, realmente vai ser muito ao redor da gangue, né? E do serviço que a gente vai fazer com eles e tal. Espera aí que está foda. Ah, sério? Pã, está a roda quebrou. Levantei. Girar. Ergui. O que você acha? Se eles queriam problemas, nós não tínhamos visto eles. Pobreiros. Nós realmente nos roubamos lá embaixo. Vamos, não nos empurra a nossa sorte. O que aconteceu? Bem, saiba lá. Eu vou te dizer. Não é tão longe agora. Fiquei no caminho. Nós seguimos o rio, então cortamos para a esquerda, na frente. Então, sim, os indígenas estão vendendo uma coisa muito rápida. Essa é a terra que nós vamos para. Bom agricultor e graça no país, eles perderam tudo. Vão derrubar de eles, todos os grãos de grãs. Vão derrubar ou derrubar até os reservatórios no meio do que não. E como isso é diferente de qualquer outro lugar? Bem, talvez não seja. Eu só ouvi que algumas das armas aqui foram particularmente... ...unpleas sobre isso. Unpleas? Como você roube e matou as pessoas pleasante? Nós não, apesar do que nós falamos. Eu pergunto, talvez eu estava tentando simplificar algo mais complicado... ...pós o benefício do nosso motor de bloqueio aqui. Ei, não se culpem em mim. Nunca esqueça, este aqui é um homem de con, Charles, nascido e nascido. Só porque ele parece fã, não significa que ele conhece uma delícia sobre o que ele está falando. Observem o cenário. Que maravilhoso. Para, Red Dead, eu tenho que usar roupas adequadas, eu estou com muito calor e isso diminui minha vida. Vocês têm noção? Desculpa, eu achei maravilhoso. Eu apenas me levou em minha própria vida. Isso é sobre a idade que encontramos o jovem Arthur aqui. Talvez um pouco mais. Um delinquentoso que você nunca viu. Mas ele aprendeu rápido. Não tão rápido como Marston, aparentemente. Espera, eu não entendo. O que é o problema entre vocês dois? Arthur? É uma história longa. É uma história longa. Nós ainda estamos indo para o caminho certo? Isso depende. Nós ainda estamos indo para o oeste, procurando de fortuna e repose em verdes flores, como planejamos? Não. Nós estamos indo para a direção correta, no nosso desesperado escapamento da lei, para o oeste, abaixo das montanhas? Sim, eu acredito. Você conhece essa área? Um pouco. Eu já passei algumas vezes. Há uma cidade de árvore, não tão longe daqui, chamada Valentine. Cão de caros, outlaws, trabalhadoras, o tipo de lugar. O lugar do Driscoll? Provavelmente eles também. O Ancharton? Vamos esperar. E esse lugar que nós vamos indo. Espera, o que é chamado de novo? O Horseshoe Overlook. É um bom lugar para ir embora? Isso vai acontecer agora. E como você acha que o Dutch vai realmente ir embora? É só... Você sabe, talvez seja eu que mudou, não ele. Mas nós continuamos dizendo ele que aquele trabalho de ferro não se sentiu certo. Você e eu tínhamos uma verdadeira liderança no Blackwater que poderia ter funcionado. Talvez. É só isso. Não é assim que o Dutch vai perder sua cabeça como esse. As coisas vai mal, às vezes. As pessoas morrem. É assim que é. Sempre tem sido. Eu, você, o Dutch. Nós todos havíamos estado em este lado de trabalho há muito tempo. E ainda estamos aqui, então... Eu acho que devemos ter feito o certo e muita coisa mais do que ter feito o errado. O que você está trabalhando nisso, de qualquer forma? Só um garro e ginseng, bom para a saúde, melhor que aquela coisa que você compra no restaurante Sim, você pode ter tudo isso, eu estou no ponto em que eu posso fazer isso com os meus olhos abertos Ok, obrigado Adquirir ervas, elas parecem consumidas para repor bases usando para cozinhar itens, ok Ah, é possível encontrar uma variedade de plantas em todo o mundo, folhas para prender suas propriedades Enquanto a gente estava conversando, ainda falando sobre o tal do plano da balsa que não deu certo Beleza, quase bate a carroça Ah, estava explicando algumas coisas do jogo, a parada do calor é incrível, tenho que usar a roupa adequada ao local que eu estou Você está maluco? Ah, e tem um compendio de plantas também, né? Ok, como se já era de se esperar, né? Flora e fauna vivíssimos no jogo Vai meu filho, despausa esse jogo Ah, o cara está vindo ali, eu tinha escutado alguém aí, segura aí que eu vou subir Olha o caminho que a carroça fez no chão, que foda Vamos lá meu filho Qualquer problema de entrar aqui, Javier? Não, foi bem Este é um bom lugar, excelente Eu acho que isto vai funcionar para nós, Arthur Para agora, de qualquer forma Aqui estamos, senhoras e senhores Home, doutor de casa Home, doutor de casa Aqui que vai ser o nosso acampamento Muito bom Muito bom Vamos lá, Hosea Este lugar é perfeito Eu espero Senhoras e senhores Nós sobrevivimos Para agora 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 É hora de prosperar Arthur e eu Estamos chegando a prosperar em Blackwater Nós estamos chegando a algo grande Então, Micah Teve todos os animados sobre essa feria E aqui estamos Todos nós fizemos erros durante os anos, Hosea Cada último de nós Mas eu nos mantivemos juntos Nós mantivemos Nós mantivemos Nós mantivemos Nós mantivemos Eu acho que estou preocupado Eu não tenho muito tempo, Dutch Eu quero as pessoas segredos antes de eu ir Eu também E agora nós estamos chegando Oeste dos grizlis E fora de dinheiro E longe de nosso sonho De vergonha na leste Eu sei, meu irmão Mas nós estamos segredos Nós fazemos um pouco de dinheiro aqui Então nós vamos novamente Vamos ao lado de eles Vamos ao lado de Uncle Sam Em alguns meses Pai um pouco de dinheiro Eu espero Você pode olhar para você Esse mundo tem seus consolamentos Senhor Senhor Eu vou ir para a cidade local E, você sabe E ver se eu posso Um pouco de negócio Claro, Herr Strauss Eu prefiro Para o banco Para o banco Para o uso Parece que É um pouco mais dignidade Agora Todos Coloque as ferramentas Um momento Vamos, se juntem Para o banco Para o banco Eu sei Que as coisas foram Ficadas Mas nós estamos Seguros E nós estamos Muito mais Pobre Então, é hora Para todos Para ir para o trabalho Para ir para o trabalho Para o trabalho, mas Para ir para o problema Lembre, nós somos Itinerantes Para ir para o banco 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 Agora, sai lá E veja o que você pode encontrar Pai, senhor Reverend Swanson Não mais Passagens É hora Para todos Para ganhar O banco Para ir para o banco Tem uma cidade 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 Se eu lembro Isso parece um lugar Decento Para começar E, ah, nós precisamos Algo Algo E lembre Que você encontre O campo Algo 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 Agora, seja Sensible Agora As crianças As crianças As crianças Estão prontos, senhor Morgan Vem comigo Vocês dois estarão prontos Certo Nós colocamos você aqui Eu tenho certeza Que tudo vai ser bem Mãe Grimshaw Isso deve ser Muita de sua coisa De Blackwater Estou salvada Tudo além do meu dinheiro Oh, não me lembre Bem... Nós sempre podemos Fazer mais dinheiro Nós devemos Mãe Jackson Eu vi Coisa com mais Comunidade Que você Faça Deco Capítulo 2 Mirante Horse Show Uma semana depois... . . . . . . . . . Arthur. José. . . . Quite a day! Vamos esperar. Há um monte de garotos já no Valentim. Bill, Charles e Javier. E Swanson encontrou algo no lado da estaciona no lago, aparentemente. E Strauss voltou com aquele sorriso pequeno sorriso no seu rosto. Eu tenho certeza que há uma lista de desculpas que ele forçou dinheiro. Obrigado. E você? Eu vou ler um livro. Com pen de atualizado, câmera. Como assim câmera? Eu tenho uma câmera? Agora eu quero saber o que é isso aqui. Permita que você tire fotos dos arredores. Ah, que maneiro. Sério? Ok, só um menu de pausa que é bem leso, né? Não sei como é que eu uso a câmera. Aqui, ó. Tá aqui a câmera. Eu posso tirar a foto assim. E eu vi que eu tenho também aqui autorretrato. Não, nada. Nada de nada. Por primeira vez, em semanas, nada. Nós somos livres. Nós somos livres para planejar nossos próprios futuros de novo. Eu espero que isso, Dutch. Você mantiveu a fé, Arthur. Você sempre mantiveu. Muito bom, muito bom. Temos um modo fotografia interessante, interessante. No mínimo interessante. Mano, muito irado. Você tá maluco. Você tá maluco. Vou guardar. É, meus queridos. E é por aqui que a gente vai parando esse vídeo. Se estendeu um pouco mais. Eu queria fazer os vídeos mais curtinhos para eles processarem mais rápido. Mas, enfim. Lembrando, tem o link da playlist no topo da descrição. A gente volta em breve com mais vídeo. Muita coisa para fazer agora, assim. Todo um acampamento. Eu vou tentar aprender um pouco mais dessa parte secundária. Antes de pegar a missão do tio. Tem uma missão ali do tio. E tem missão também aqui com o... Reverendo Swanson. E, olha, tem mais missão aqui em cima. Em Valentine. Com o Javier Escuela. Então a gente começa a ter um pouco mais de liberdade. Para explorar um pouco mais. Mas eu vou aproveitar dessa liberdade para aprender a jogar um pouco melhor. Para nos próximos vídeos. A gente já ter bastante conhecimento do jogo. Tem bastante coisa para aprender do acampamento. E muita coisa para ver desse jogo maravilhoso. Que é Red Dead Redemption 2. Muito obrigado a vocês que optaram por escolher a série aqui no canal. Se você tinha vários canais para assistir. Se você tá aqui é porque você gosta de mim ou do jogo. Então, muito obrigado. E tamo junto. Espero vocês no próximo vídeo. Um beijo. E tchau.